Outro animal também é o peixe-cofre. Dependendo da região, a gente encontra pessoas chamando ele de peixe-vaquinha ou peixe-coméia. É um peixe com uma estrutura bem rígida, um corpo bem duro, como se fosse uma caixa óssea e uma boquinha como se fosse o bico da selfie. E com essa boquinha ele vai fazendo movimentos, a água vai entrando e é dessa forma que é feita a respiração, com brancas internas na sua boca. Legenda por Sônia Ruberti